Na aula de hoje, a gente vai conhecer uma outra ferramenta em que a gente pode programar em JavaScript e Processing de forma offline, ou seja, sem ter que entrar no site da Khan Academy. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar P5JS, ou seja, em inglês o pessoal chama de P5JS. A gente vai entrar nesse site aqui, se você quiser digitar aqui P5JS.org e vamos fazer o download desse programinha. Então, eu venho aqui, editor, e aqui a gente escolhe qual é o nosso sistema operacional. Olha, infelizmente, a gente não tem aqui o Windows 32 bits, então você só vai poder trabalhar esse programa aqui, você só vai poder rodar esse programa se você tiver instalado o Windows na versão 64 bits. E também pode utilizar o Linux ou o Mac. Então, como eu tenho aqui o Windows 64 bits instalado, eu vou clicar aqui e baixar essa versão para Windows. Eu vou escolher aqui, então, para baixar na área de trabalho. O arquivo tem quase 50 megabytes. Bom, então aqui eu já descompactei o arquivo dentro de uma pasta. Eu não preciso instalar ele, eu só clico aqui no executável e aí, então, eu vou rodar o programa. Assim que o programa é aberto, a gente tem essa tela. Você vê que tem poucas opções aqui no menu. Bom, é um programa bem simples e, na verdade, ele foi... A primeira versão dele é de 2014, de julho de 2014. Então, é um programa que tem somente dois anos. Ele está em constante desenvolvimento. Então, talvez daqui a algum tempo essa interface possa ter mudado. Mas, então, aqui a gente tem essa opção aqui também, que você define aqui o tamanho do texto que vai ser mostrado. Você define aqui a orientação do console. No caso aqui, ele está na posição horizontal, mas eu posso pedir para colocar aqui na posição vertical. Aqui é a identação, ou seja, o espaço que fica no início da linha. Bom, e aqui temos as duas funções que já vêm escritas aqui. Função setup e função draw. Então, a diferença que a gente tem aqui e lá no site da Khan Academy é que a gente vai precisar ter sempre a função setup. Porque na função setup a gente vai definir o tamanho da tela e mais algumas outras coisas que a gente quiser. Então, aqui eu já tenho um programinha pronto. Eu vou colar ele aqui. É aquele programa que a gente fez na aula retrasada. Só que eu fiz algumas modificações nele aqui. Ao invés de usar uma única variável, e aqui eu uso var, porque é JavaScript. Então, diferente da linguagem Processing, que eu usei int para definir aqui essa variável, eu uso aqui, então, var. Da mesma forma como eu uso no site da Khan Academy. Então, aqui, ao invés de usar uma única variável, eu estou usando duas, que vão ser usadas para armazenar o posicionamento no eixo x e no eixo y. Aqui eu tenho a função setup. Dentro dela, eu vou criar aqui, então, esse create canvas aqui. Ele vai definir a altura e a largura da tela. Então, aqui no caso, poderia ser, por exemplo, eu poderia colocar um valor numérico aqui, como 400 por 400, que é o caso lá do site da Khan Academy. Mas aqui, eu utilizei essa palavra reservada, que é uma variável, chamada window width e window height. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a informação. Então, quando eu abrir o navegador, se o navegador for aberto numa tela de 800 por 800, então, ele vai armazenar esse valor aqui. Então, o meu programa, ele vai sempre rodar na largura e na altura máxima do navegador. Aqui dentro, então, da função draw, o que a gente tem de diferente aqui é a elipse, que cruza a tela diagonalmente. Então, eu utilizei aqui, ao invés de somente contador de quadros, eu coloquei contador de quadros para posicionamento x e para o posicionamento y. Então, agora, independente do tamanho da tela, a nossa elipse sempre vai cruzar a tela diagonalmente com esse ajuste que eu fiz aqui. Aqui, também, de diferente, o que a gente tem aqui, esse rect, que é o chão que a gente vai desenhar. Então, ele vai desenhar aqui, height menos height dividido por 7, ele vai ser, então, sempre um... Aquele retângulo que fica embaixo, ele vai ser sempre um sétimo da altura da tela. Então, por último, aqui, a gente tem o incremento da variável. No programinha anterior, a gente incrementava em uma unidade. Aqui, não. Aqui, a gente vai utilizar, então, a largura máxima da tela, a largura e a altura máxima da tela, e vai incrementar, então, de acordo com isso. Então, no caso, se a largura for de 400, por exemplo, Então, eu vou ter um incremento de 1, igual no programa anterior. Só que, se a largura for maior, então, por exemplo, vamos supor que a largura vai ser de 800. Então, aqui, o incremento vai ser de 2. Então, assim, a nossa elipse, se a largura for maior, a nossa elipse vai percorrer a tela mais rapidamente. E se a largura for menor que 400, a nossa elipse vai percorrer a tela de forma mais devagar. Então, agora, eu venho aqui em cima e clico aqui para a gente rodar o programa. Bom, então, ele abriu aqui, ó, numa tela que a largura é maior do que a altura. Mas isso não importa, porque o nosso programa foi escrito para sempre a nossa elipse cruzar a tela diagonalmente. Então, eu vou diminuir aqui, ó, o tamanho do nosso navegador aqui, ó, de forma que a altura agora vai ser maior do que a largura. E aí, eu clico de novo aqui, ó, tá vendo? Então, o nosso programa está se adaptando sempre à largura e à altura da tela. E agora, a gente vem aqui, fecha aqui, né? Em File e salvar agora. Então, a gente escolhe o nome aqui e vai salvar o nosso programinha. Depois que a gente escolhe o nome e salva, o editor cria uma pasta, então, com aquele nome. E dentro dessa pasta tem um arquivo aqui, HTML. HTML tem nesse arquivo de JavaScript aqui, que é esse sketch.js aqui, está o nosso código. E aqui tem as bibliotecas que vão ser usadas para rodar, então, aquele nosso programa. Então, eu aconselho vocês a baixar um editor de texto para vocês poderem visualizar aqui o que está escrito nesse arquivo, ó. No caso aqui, ó, tá vendo? É o nosso programinha. E aqui nesse outro index aqui é um arquivo para rodar no navegador. Então, assim, você precisa ter um pouco de conhecimento em HTML para entender, então, como é que esse programa, como é que esses arquivos funcionam certinho, assim, em conjunto. Então, no caso, se eu quiser depois, num editor de texto, eu posso editar aqui diretamente, né? Esses arquivos aqui manualmente. Eu clico aqui em cima deles aqui e posso fazer uma edição aqui mesmo. E aí eu salvo e tal. E aqui também, se eu der um clique duplo, eu posso rodar aquele programa que a gente acabou de criar, né? Aí, então, ele abriu o nosso navegador aqui, no caso, o Mozilla Firefox, e está rodando a nossa animaçãozinha, né? Então, eu vou recomendar para vocês aqui dois editores de texto que eu acho muito bom aqui, que é o Notepad++, né? Você vê, então, aqui no site do Notepad++, e clica aqui em Download. Ou, então, se você quiser, tem essa outra opção aqui, que é o Aptana Studio. E aí, então, aqui você tem a opção de download também desse programa. Os dois são gratuitos. E aí você pode editar o código que vocês criaram lá. E aí, então, na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar o link para download desses editores de texto. Então, é isso aí, galera. Até a próxima aula.